O requerimento feito aqui pelo vereador, Wilber, sobre a questão da reforma do telhado do Museu do Índio. É, ficamos sabendo que o museu está interditado há um tempo já, uma grande riqueza para a Câmara do Rio Claro, até o Marcos relatou, nós tivemos recentemente no GENG, estudantes aqui de mais de 13 municípios e não puderam visitar o nosso museu. E aí a gente ressaltou aqui o trabalho do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, o Conselho há mais de seis meses deliberou sobre o tema, solicitou, enviou um relatório solicitando ao município na reforma daquele telhado, disponibilizou o recurso do patrimônio cultural, nós temos um fundo que só pode ser usado para essas situações deliberadas pelo Conselho. E passados mais de seis meses, sabemos que não teve a obra. Então eu vim aqui, eu quero parabenizar o Conselho Municipal e estou questionando o Poder Executivo, o dinheiro na conta, projeto feito, o Conselho atuou, o que está aguardando? Qual a pendência que ainda tem para poder reformar o telhado do museu e liberar para toda a população? Sobre a questão do ônibus, micro-ônibus para o bairro da Furna. Nós tínhamos uma linha, lá no bairro da Furna mesmo, o ônibus do micro-ônibus fazia o deslocamento de alunos lá da Furna, aquelas regiões para a escola, vinha apresentando vários problemas, algumas mães insatisfeitas. E aí na última sexta-feira o micro-ônibus deu o problema novamente, aí o município, o Leandro, o transporte de forma acertada, hoje colocou um micro-ônibus do município para fazer essa linha. E a gente pede que continue dessa forma. Nós temos dois micro-ônibus zero na precinha do Boi, e a gente pede que um desses seja disponibilizado para fazer o transporte interno ali da região da Furna para a escola. A questão do seu pedido para a Estrada Boiadeira? A Estrada Boiadeira, que liga o Sombridito, Bela Vista, até o acampamento aí na Suara Aparecida, aquela região, é uma situação crítica, o secretário falou que ia arrumar. Eu já alertei, se for arrumar, só passar máquina, igual está fazendo na zona rural, a poeira ali fica insuportável. Então eu pedi que vai arrumar, que arrume de forma correta, que faça um encascalhamento, um bom cascalho, para poder diminuir a poeira, porque se só raspar aquela região ali, a parte alta aqui da Honduras, Bela Vista, a parte de Nossa Senhora Aparecida, coração carístico, a poeira fica insustentável, uma situação insuportável. Então que faça o reparo dessa vida, a Estrada Boiadeira, de forma correta.